Há algumas coisas na vida de São João Batista que me chamam a atenção Uma primeira coisa foi quando João Batista ainda dentro da barriga da sua mãe Recebeu a visita de Jesus Lembra que Isabel recebeu Maria em sua casa E Maria tinha sabido que estava grávida e estava cheia de Deus Jesus ali na sua barriga Chega perto de Isabel e diz a escritura A criança pulou de alegria Ou seja, João percebeu a presença de Jesus E pela presença de Jesus, João se encheu de alegria Sabe o que significa isso? Significa que quando nós estamos junto de Jesus Somos felizes Junto de Jesus somos alegres Juntos de Jesus nós encontramos a verdadeira alegria De tal forma que a gente pode pular de alegria E eu trouxe você aqui para que você visse e contemplasse João Batista Depois a escritura diz para nós uma outra coisa João era um homem destemido Era um homem da denúncia e do anúncio Não aceitava de maneira alguma a injustiça, a imoralidade Foi João que denunciou Herodes e disse Você não pode ficar com a mulher do teu irmão E isso irritou muito, mas irritou muito Aquela mulher que pediu a sua cabeça Veja, João não tinha medo João não tinha medo das pessoas, das coisas Porquê? Porque João Batista não tinha medo Porque ele tinha a presença de Deus junto dele Diz a escritura também Que João era cheio do Espírito Santo Porque ele era cheio do Espírito Santo Ele não tinha medo E é justamente isso Nesse dia de João Batista Que eu queria que você pudesse aprender Com este grande homem Com este grande homem Não ter medo Se nós temos Deus Se nós temos dentro de nós O Deus que mora e habita em nós Nós não precisamos ter medo Assim como João Batista Cheio do Espírito Não tinha medo E eis João Batista Porquê João Batista recebe esse nome? De Bat Aliás, porquê que João recebe esse nome? De Batista Veja essa cena Essa cena João está batizando Jesus Mas batizando? Batismo É uma palavra grega Batismem Significa mergulhar E João Batista Era o precursor Significa aquele que preparava as pessoas Para Jesus Veio na frente de Jesus Para preparar as pessoas Para chegar até Jesus E sendo precursor João tinha um gesto muito interessante O que ele fazia? Todas as pessoas que precisavam E queriam se preparar Para encontrar o Salvador O Messias João dizia Você tem que mudar de vida O machado já está colocado na raiz Para cortar Por isso vamos mudar de vida Vamos mudar de vida E aí o que acontece? João diz Nós vamos fazer um gesto De mudança de vida Eu vou mergulhar você no Jordão E a partir do momento Que você mergulhar no Jordão Você muda a sua vida E prepara o seu coração Para esperar Jesus Para esperar o Messias Daí o nome Batista Aquele que batizava Aquele que mergulhava as pessoas Você está comigo agora Você está aqui me acompanhando Você está exatamente na capela de batismo Da nossa paróquia Da paróquia Assunção de Nossa Senhora Essa é a nossa pia batismal Uma pia diferente Como você Talvez nunca tenha visto Mas é uma pia que lembra justamente Justamente As primeiras pias batismais Do início do cristianismo No início do cristianismo As pessoas eram batizadas Na cruz Ou seja Eles cavavam na pedra Uma cruz E ali eles batizavam as pessoas Por quê? Porque o batismo É morrer com Cristo na cruz E ressuscitar A nossa pia batismal Tem aqui ó Uma cruz Uma cruz esculpida Cravada aqui Onde as pessoas São batizadas nessa cruz No chão você tem Doze estrelas Que lembra as doze tribos De Israel No chão também Você vê no mosaico Saindo quatro rios São os rios Que brotam Do paraíso Aqui é o Frates Aqui Rio Tigre Aqui é o rio Gion E aqui é o rio Pison Pison O Gênesis diz Que do paraíso Saem quatro rios Quatro rios Esses rios Inundam E fecundam A terra Hoje Os rios Que dão fertilidade A terra Saem de Cristo Que é rocha viva Mas voltando aqui No nosso batistério João que batizava Ele nesse momento Ele passava Encerrava Toda A sua missão E passava agora Para Jesus Acompanhem comigo Nessa pintura Que você vê Do lado de João Nós temos aqui Uma figueira Que está secando Ou seja Chegou o tempo E passou o tempo Da profecia Passou o tempo Da espera Agora acabou E João Anuncia Naquilo Que ele traz Eis o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo E João Então batiza Jesus Não como ele Batizava as outras Pessoas Porque Jesus Não precisava Do batismo Mas João Ao derramar Água Na cabeça De Jesus João Ao mergulhar Jesus No Jordão É como se João dissesse Pronto Chegou o tempo Acabou a minha missão Eu fui o precursor Eu preparei Agora De agora em diante É Jesus Que assume Tudo Tudo E aqui Eu lembro Para você Algo muito bonito João João Sabia muito bem O momento De começar E de terminar João Sabia Da sua missão João Sabia O que ele Precisava Fazer Por isso Ele dizia É necessário Que ele Que ele Cresça E eu Desapareça Sim E assim João É aquele Que Nasce Com uma missão Vive Fielmente A sua missão Vive Plenamente Cheio Do espírito Sem medo Não Trai Jamais O seu Deus João Batista É para nós O modelo De como Ser Cristão João Batista É o modelo Da confiança É o modelo Da entrega É o modelo Daquele Que sabe Que a sua missão É simplesmente Mostrar Jesus E trazer Jesus João Batista É modelo Daquele Que sabe Que ele Precisa Diminuir Para que Jesus Possa Cada vez Mais Crescer João Batista Nos ensina Como é Que nós Devemos Ser santo A cada dia A cada instante A cada hora Viva João Batista Viva O precursor Viva 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 Viva